Olá pessoal, minha turma boa do União Solidária, meus seguidores de todo o Brasil. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende da hora que você assistir o vídeo. Sinta-se, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, por voar de barro duro, e por estar fazendo esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito especial, não só para mim, mas para quem está sendo beneficiado. Então, a gente hoje veio realizar a rifa do menino especial autista, é o Jefferson, não é isso? Cleiton, Cleiton, é um menino especial autista, como todos estão vendo aí, ele hoje está até sendo um pouco meio agoniado, mas isso a mãe já espera, né? Então, eu vou pedir que quem não se inscreveu no canal União Solidária, que se inscreva, compartilhe, deixe o like, para que a gente possa estar beneficiando mais pessoas. E hoje eu vou iniciar, a gente vai iniciar esse vídeo, rezando a oração que o Papai do Céu nos ensinou. O Pai Nosso e o Ave Maria. Ok? Mas vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então a gente vai dar início ao sorteio, e logo em seguida a gente tem muita roupa para distribuir. Damos só o refrão, Deus está aqui. Deus está aqui neste momento, Sua presença é aonde eu vivei. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento E com toda fé do princípio ao fim de todos os seus problemas E ainda se vier, noite traz sua leira, se a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traz sua leira, se a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo Isso é só para conversar, né? Então vamos lá, vamos lá Não vamos esquentar o frente, não vamos esquentar E o rapazinho ainda não está precisando, né? Aliás, nós todos, principalmente ele O que eu achei engraçado dizer foi no momento que ele estava rezando Ele sentou Ele ficou quase nozinho assim, né? É, ele fica no jeito, Deus te abençoe Ele não é assim não, ele está mais calmo, mas hoje ele está... Pois é, vamos dar início a essa rifa Esse sorteio que era para ter sido domingo passado, mas não deu certo, mas hoje Está dando, né? Então vamos lá, vamos no primeiro prêmio Vamos agradecer ao pessoal que ajudaram, ao pessoal lá no doméstico Ajudaram de bom coração Ajudaram de bom coração Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês E estão aqui, realizaram esse sorteio E que ajudaram, né? Diretamente E pessoalmente E muita gente Vem o povo aqui E o povo aqui Vamos deixar para o final, aliás, de segundo É... Eu quero pedir desculpa aqui a todos Eu estou um pouco gripado Se uma hora É verdade No vídeo aí eu der um cursinho Você me desculpa, né? Vamos lá Abre aí Abre aí Primeiro prêmio é uma garrafa de café Jorge Cavalcantos de Souza Não é só Cavalcantos de Souza Da Interage Estou olhando a Interage Ela Interage Eu sei qual é Lá estou vendo Jorge Cavalcantos de Souza Jorge Caio Da Interage É uma garrafa de café É uma garrafa de café Para beber um cafézinho Vamos agora para o segundo prêmio Uma toalha de banho Bota esse garotinho aqui para pegar É legal O pé que é o livro A senhora é fechada, baixa, tá queimada. É a mãe de Eva? A gente tá com a faixa queimada. É, você também é, eu dormendo. Eu também. Eu sei com isso. Eu ia falar da toalha. A toalha é o que? A toalha é o que? Ganhou uma toalha de banho. Vamos pra outra toalha de banho. Tá meio melhor. Bora. Agora aí, vamos fazer o circo. Cada que vai pegar o... A sorte é cega, vamos ver quem é a prega, né? Jéssica Tainara, Cítio Boa Fé. Bota essa galerinha pra pegar uma aqui, que ela tá aqui, bem tranquila. Eu tenho fé. Daqui a pouco, né? Se tiver fé no circo, não? Tá gostei. Depois eu retiro o contato. Espera aí. Depois o contato. Agora é o conjunto de cofre. Cleiton. Cleiton de Sousa. Vereadora, Filipe. É, Roteques. Veja o barro duro. Eita, tá vendo? Ganhou. Ganhou. Ah, agora é o Cristo ganhou. Então,royo. Ganhou. Ganhou. Ganhou hoje. Ele disse que era pra... Ele disse que era pra... É os copos. É offs copos. Não é ele, né? Ele disse que a letra, escreveu aí, esbaratado. Feito, feito, e eles mandaram botar no Lombia. Os que compravam disse que não queriam. Barruduro. Barruduro, é. Vamos lá, balançar. Vamos lá. Eu vou dar uma sorte aí. Ganhar um perfume para andar aquele, hoje mais do que ele. Sabonete, meu amigo. Sabonete. Sabonete, rapaz. Pira o fundo. Pira o fundo. Pira o fundo. Lá se vai. Pinti. 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 Vai tomar banho. Agora vamos para conjunto de prato. Pinti. 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 Agora é dona Raimunda. Membro da União São Galha. É, é dos coelhos, é dos coelhos, é crise neto, coelho, sítio baixa de água, o preencheiro. Agora vamos pra um parqueiro, pegamos o preencheiro. Vai lá Luísa pegar um, olha lá ó, bota ela pra pegar um aí ó, vai lá minha filha pra pegar um. Só um minha filha. Deixa eu ver por hoje. Maria Heloísa, é ela mesmo. É rapaz! Foi só com os caras. Vai lá Luísa, vai lá Luísa. Aqui, aqui não tem negócio, é o Vila que todo mundo tá vendo. Agora vamos pra outro prêmio, ventilador. Ela disse que não tem sorte. Vamos lá, você vai ganhar. É a segunda pessoa que tá aqui no local que ganhou o prêmio. Pega, pega aí. Me dá um bom dia. Me dá uma pressão esses negócios. Eu tô com crise de cidadão, tomar remédio. Valverta Raido. Valverta Raido. Valverta Raido. Valverta Raido. Valverta Raido. Valverta Raido. Não sei o que, que não tem diferença. Ele sabe o que me deu. Ele sabe o que? Luís. Faqueiro. Eita, essa aqui tá embuchada. Tem contato? Tem, acho que tem. Tem, Cristóvão. Só entendi o nome da mulher. Que é Roberto Raido. Rodrigo. Rodrigo. É... Não... Não entendi a letra, viu? Não entendi. É, Bibi, quer sair pra fora. É o contato. Deixa aqui. José... Jubilino. É, José Jubilino. O Sábio não sabe o que é como eu. Você tava no beclado. Não, tava no cristão. Eu não tô no cristão. É, Bibi. O contato aí. 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 Vai tentar descobrir quem é. Que vão montar. Vou contar. Tá embaçado. É um ventilador. Pronto. Tá feita a rifa. É, graças a Deus ocorreu tudo bem. E... Mas ainda a gente, quem quiser ajudar o rapazinho aí, o garoto, pode ajudar. A hora que chegar, é bem-vindo. Eles tão precisando. Como vocês tão vendo aí. Ele é um rapazinho muito agoniado, né? Por conta do problema dele. Ele é autista. Como eu já falei muitas vezes. E é isso aí. Tá aqui nosso amigo Galeguindo Brega. Por isso que ela é bem desenrolada, né? Cantão. Então... É a vida dele. Você deve ser apaixonada, né? É. Agora vamos... É a hora dos agradecimentos. É isso. Eu quero agradecer a cada um que nos ajudou. Comprando a rifa. Vendendo. Doando a premiação. Aqueles que compartilharam. Muito obrigado. Só Deus é quem faz o pagamento de vocês. Só Deus. E... É isso aí. A gente não vendeu muito. Mas um pouco que vendeu. Quem comprou, eu tenho certeza que uma comprou de coração. E aí Galeguindo. Tem alguma coisa a falar? As pessoas que compraram. Algum que ganhou por aí. Que... 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 Não tá... Que não tá... Que... Não tá aqui presente. Nos procura pelo WhatsApp. Tanto meu como a De Aguinaldo. O meu é 96, 36, 46, 84. E o De Aguinaldo, ele vai passar pra vocês aí. Qual que é um grupo? O 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 que é um grupo? É um grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp. E... Dona Raimunda tem alguma coisa a falar? Quero agradecer, né? Muito feliz porque entrei nesse grupo. Estou procurando mais gente pra entrar que é pra... Nos ajudar. Sejam bem-vindos. E é isso aí. Hoje a gente conheceu Dona Raimunda pessoalmente. Que a gente só conhecia pelo DAP, pelo grupo. E... É uma pessoa que sempre... Tá nos apoiando. Sempre tá ajudando. Fazendo o que pode. Né? E as vezes até o que não pode, né? É... Que a gente que trabalha, que gosta de ajudar. As vezes a pessoa... Faz uma aventura. Umas é... Uma aventura boa. Outros até... Né? Dá errado. Mas... Portanto é o bom coração. É a vontade de ajudar. E é isso aí. É... A mãe do rapazinho. Quer agradecer? Não. Faz agradecimento aí. Dá. Oi. Assim... Eu agradeço a todos que ajudaram. Muito obrigada. Meu sogro disse que eu não precisava. Mas quem sabe que o meu aperto é Deus. Só ele é quem sabe o que eu faço. E hoje eu tô só... Mandei minha esposa embora. Agora eu vou resolver a vida sozinha. Eu vou seguir em frente. Tá... Não. Tá lá onde bebe. Na extrema. Não vem não que eu não quero mais. Eu vou seguir minha vida só. Eu viver só frente. Quando eu tava ali eu sigo de frente. Quem sabe é você. Quem sabe é você. Se vê quem não dá. A pessoa que tem o ventilador. É melhor só que não acompanhada. A pessoa que tem o ventilador. O número de telefone é 981 57 96 25. Tem um vídeo de barulho. Procure ou pelo zap. Ou o meu amigo aqui na água daqui. Mas eu vou tá entrando... Eu vou tá entrando em contato com essa pessoa. E... Eu creio que dê certo, né? E nós gravamos um vídeo aí no nome do telefone. Eu venho até em contato. Se você for... Vai. Você tá do ventilador? É. É. Mas eles vêm pelos vídeos. Pois é, gente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus. E... Um grande abraço a todos. E vamos assistir esse vídeo bem completo. Com carinho. E a família tá aí ainda. Necessita de ajuda. No que é tarde. Tem alguém que me prometeu que não... Não vinha outro nem podia, mas... Depois ia dar ajuda, né? Ah. E eu vou... E eu vou... Como é que se diz? Vou do pé, pulando. Você não foi. Vamos lá. E daí? Eu cobro. Eu cobro. Porque se... Ó, eu... Eu cobro mesmo. Pois é. Eu penso desse jeito também. Pois é, gente. Muito obrigado a todos. E obrigado a vocês também por ter comparecido. Obrigado a cada um. Obrigado.